Oi gente, bom dia! Pilotando fogão para mais uma receitinha. Gente, vocês já fizeram bolo de tapioca granulada na frigideira? Não! Se não fizeram, vocês vão fazer hoje ainda. É muito fácil e muito rápido. E fica igualzinho como você assa no forno. É delicioso. Vamos para a receita? Vem comigo! Primeira coisa a fazer. Essa tapioca aqui minha, ela já está hidratada, mas eu vou mostrar para vocês como eu a hidratei, tá? Eu usei um copo de 200ml de tapioca granulada e um copo de leite fervido, tá? Quente. Então coloquei para hidratar. Um copo de tapioca com um copo de leite. O meu ficou hidratando de um dia para o outro porque não deu para eu fazer no mesmo dia. Mas você pode deixar hidratar uns 20 minutinhos e tá pronto. Você pode fazer sua receita. Então voltamos aqui com a tapioca já hidratada. Então eu vou tirar ela daqui, gente, porque fica, ó, fica bem durinha. Eu vou colocar aqui numa vasilhinha maiorzinha, tá? Vou dar uma dissolvida nela aqui com a mão mesmo, tá? Vocês podem fazer com garfinho, tá? Eu assim, para mim, fica mais fácil. Bom, aí aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse leite aqui. Eu estou com um copo de 200ml aqui, mas eu vou usar só o suficiente para poder dissolver essa tapioca, né? Hidratou, é assim mesmo. Fica durinha, hidratada e depois a gente vem e faz isso aqui, ó. Eu não usei até agora nem meio copo de leite. A gente desmancha esses gruminhos aqui, tá? Com paciência. Pronto, gente. Desse jeitinho aqui, tá? Já tá totalmente solto. Agora eu vou pegar um ovo, tá aqui. Vou dar uma batidinha. Ó, colocar pra cá. Aqui, eu tenho uma colher de sobremesa rasa de manteiga. Margarina, né? O coco, eu vou colocar aqui três colheres de sopa de coco ralado. Três colheres de sopa de açúcar demerara. Se vocês quiserem colocar menos, mas fica no ponto, tá? Aqui, eu coloquei só um pouquinho mesmo de leite até agora. Aqui, ó. Aqui tinha um copo de 200ml, tá vendo? Coloquei aqui dois dedinhos. Se a gente precisar, nós vamos colocar mais. Tá? Então, aqui agora com a colher é mais fácil. A gente vai dando uma prensada aqui. Pelo visto, o mais complicadinho dessa receita é misturar, né? Fica um pouco durinho, mas aí vai misturando com calma ali e vai ficando certo. Ele fica até mais solto, sabe? Se você deixar assim uns 20 minutos, meia hora. Hidratando. É, hidratando. Porque eu não consegui fazer no mesmo dia. Então, ficou pro outro dia. Então, ficou mais durinho. Mas nada que não dê pra fazer. Mas se for assim... Agora, o mais complicadinho é misturar. É. Sem falar que esse bolo, ele é delicioso. Vocês gostam? Como é que vocês fazem o de vocês? Hum? Deixa aí nos comentários se vocês fazem diferente. Aproveita e deixa o like também. Ah, e compartilhe. Tá bom? Aí ficou bem mais fácil, né? Viu? Como é que ficou? Bem mexidinho. Agora eu vou colocar só mais um pouquinho mesmo de leite. Nós não usamos nem meio copo. Foi praticamente meio copo. Meio copo? Meio copo. Tá. E aqui, ó. A massa tá prontinha. Agora nós vamos levar aonde? Para? Forra. Nada. Pra frigideira. Frigideira? Uhum. Vai ser de frigideira? É de frigideira. Frigideira untada. E agora vamos passar a massa pra ela. Aí você vai perguntar assim Mãe, cadê o pão duro? Você que gosta de raspar tudo. É, cadê ele? Silicone. Hum? Não é? Olha, aqui eu não usei leite de coco. Você pode usar. Posso substituir o leite por leite de coco? O leite por leite de coco. Sem problema nenhum. Que fica uma delícia. Pode usar o coco fresco. Ao invés de colocar açúcar. Se quiser colocar leite condensado pode colocar. Eu estou falando pra vocês um pouquinho das variações que vocês podem fazer. Né? Eu fiz bem simplesinho pra vocês saberem que você pode fazer na frigideira. Então vamos pro pra onde? Fogão. Agora é pro fogão. Então vamos lá. Fogo aceso. Trempe uma em cima da outra. Fogo baixo. E vamos colocar aqui a nossa massa. E vamos tampar. Daqui a pouco eu estou de volta. Vamos ver como está o nosso bolo de tapioca. que cheiro gostoso, hein? Eu acho que já dá pra virar. Então, como sempre desprendendo das laterais e vamos virar, tá? Sendo que essa parte aqui já está untada. olha isso. Fica muito bom, gente. Viu? Como é que dá pra fazer bolo de tapioca granulada na boca do fogão. E quanto tempo ficou aí, mais ou menos? Olha, a primeira parte ficou 20 minutos. e agora essa daqui em 5 minutinhos está pronta porque é só dourar do outro lado. O nosso bolo de tapioca ficou pronto e eu vou falar um truquezinho pra vocês. Vou deixar um truque. Ele ficou desligado, deixei tampadinho, tá? Deixei ele dar uma esfriadinha. Tá morninho, tá? Morno pra quente. pra gente poder partir. Tá bom? Façam assim que vocês vão ter êxito na receita de vocês e na textura. Ou então espere esfriar. Mas como eu quero mostrar pra vocês, então eu já vou fazer isso, tá? Antes que ele esfrie. Vou pegar aqui. Olha só por dentro como que fica. Olha isso. Muito bom, né? Imagina como deve estar delicioso esse bolo. Não é? Vou pegar um pedacinho bem pequenininho, viu? Hummm. Gente, que delícia. Nossa mãe. Olha. Olha isso. O que você achou, Arthur? Que é um pedaço também, Arthur? Olha isso. aqui, gente. Vocês precisam fazer. Façam porque vocês vão amar. Eu tava falando com o Arthur o seguinte, que a frigideira, quando a gente faz bolo na frigideira, o Arthur achou que ficou um pouquinho mais assim de tempo, que ficou 25 minutos. Mas eu falei que assim, é bolo de tapioca, né? Demora um pouquinho mais, né? Pra poder ficar com essa consistência bonita, essa cor bonita aqui em cima, né? E também, a frigideira é bom pra quem não tem forno, né? Não tem forno, então tem a opção de fazer na frigideira. Bom, espero que vocês tenham gostado. E façam, tá? Vocês não vão se arrepender. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!